Segundo o site Summit News, o governo britânico está considerando um plano para enviar funcionários às portas daqueles que se recusaram a tomar a vacina Segundo o ministro das vacinas, Nadir Hinza Howey, ele queria identificar a causa individual de por que as pessoas não tomaram a vacina O ministro, esse ministro, ele se recusou a confirmar se o governo saberia quem tomou ou não as vacinas Mas para a rádio BBC, ele disse que todos que tomaram as vacinas foram cadastrados num grande sistema nacional de cadastro de vacinação Ou seja, o governo sabe quem tomou e quem não tomou as vacinas E esse tipo de procedimento que o governo britânico poderá tomar tem a ver com o passaporte verde O passaporte verde é uma autorização que as pessoas terão para viajar apenas aqueles que tomaram a vacina Com os chamados passaportes de vacinação eminentes, um banco de dados de não vacinados poderia permitir que o governo verificasse Quem estão emitindo os passaportes de liberdade E assegurasse que somente os vacinados fossem autorizados a se integrar novamente na sociedade Ou seja, se você quiser ter a sua liberdade de volta, você vai ter que tomar uma vacina Que você não sabe a procedência e não sabe quais afetos colaterais haverá no seu corpo Jó disse, aquilo que temo, isso me sobrevém E o que receio, me acontece E aí Obrigado.